Um peão de obra ganha mais do que muita gente engravatadinha por aí. Você tem vergonha da tua profissão? Você tem vergonha daquilo que você faz? Do trabalho que leva o alimento pra tua casa, que sustenta tua família, que compra tuas roupas? Você tem vergonha de andar sujo? De dizer que você trabalha na obra? De dizer que você é uma empregada doméstica? De dizer que você trabalha como gari? Aprenda uma coisa. Tem pessoas que trabalham arrumadinho, de terno e gravata, e ganham menos que você. Existem pessoas com ensino superior que ganham menos do que você. Existem pessoas que têm faculdade e não têm a liberdade que você tem de tempo, financeira, geográfica. Tem pessoas que trabalham arrumadinho e não têm sábado, não têm domingo, não têm folgas, e ganham menos do que você. Dê valor ao seu trabalho. Ah, mas eu sou um peão de obra. Mas o serviço que você faz, realiza ações de outras pessoas. Se não fosse um pedreiro, como é que você...